Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje um super vídeo pra você ensinando como fazer uma cabeça de tripé articulado aí pra colocar seu celular pra filmagem, tá bom? Aquela cabecinha aí que tem aquele movimento, tá bom? Hoje você vai aprender aqui no nosso canal o passo a passo utilizando aqui algumas peças de PVC e um alumínio. Então acompanhe o passo a passo. Lembrando que se você não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para ativar as notificações e deixar aquele like aí pra estar fortalecendo o nosso canal, tá bom? Bom pessoal, para o nosso projeto a gente vai utilizar um pedaço de cano de PVC de aproximadamente 20 milímetros, né? É na espessura aí de 60 centímetros de comprimento, tá bom? Iremos estar utilizando também uma luva de redução de 25 para 20. Um pedaço de cano de aproximadamente 5 centímetros, né? Um cano de 25 milímetros. Você vai utilizar aí 5 centímetros juntamente com o capsa também de 25 aí pra colocar na ponta, tá? Você vai utilizar também essa peça, né? Que prende aí o aparelho celular. Já vem com essa peça aqui pra colocar a rosca no parafuso. Aí você pode estar encontrando na sua cidade aí por em torno de 4 a 5 reais, tá? Você vai utilizar também esse cabozinho aqui pra fazer o movimento, né? Pessoal, essa peça eu extraí de uma brocha, né? Aqui, ó. Aquela de a gente pintar a parede, né? Cair com o cal. Eu acabei aqui removendo o cabo, né? E deu certinho pra mim aqui o projeto. E aí eu fiz aqui o corte, né? Nessa peça, nessa lateral. Fiz o furo também já pra fazer aí, né? O cabo do nosso... É... Da cabeça do tripé articulado, tá? Ok? Iremos utilizar também um pedaço de alumínio onde você vai estar dividindo aí o meio, né? Com 3 centímetros e meio e as laterais aí com mais ou menos 2 centímetros e meio. Iremos utilizar também um parafuso de 1 quarto, né? De aproximadamente aí 5 centímetros juntamente com a porca, a borboleta. Iremos estar utilizando também um outro parafuso de 1 quarto, né? De aproximadamente aí 1 centímetro juntamente com a porca, né? Porca comum. E iremos utilizar também aqui um alicate, né? Um alicate de bica aí pra gente estar dando um aperto aí na nossa peça, tá certo? E o passo a passo da montagem você acompanha agora aqui, tá bom? Bom pessoal, já que com a minha peça é feita, né? Aqui tem aproximadamente 2 centímetros e meio a outra lateral também e aqui no meio, né? Tem a 3 centímetros e meio da peça. Já tem um furo aqui no meio os furos nas laterais também e agora a gente vai começar o processo de montagem aí do nosso projeto. Bom pessoal, aqui com a nossa peça agora a gente vai utilizar esse parafuso aqui, né? De 1 centímetro parafuso de 1 quarto aí com o auxílio do nosso alicate de bico a gente vai estar aqui encaixando ele na peça na sequência a gente vai estar utilizando a nossa porca, né? para fazer aqui um encaixe na peça, né? Bom pessoal, já está feito aqui o nosso apoio da sapata aí da nossa base de filmagem vocês podem ver aqui, né? E agora a gente vai partir para o próximo passo que é a montagem das outras peças, tá bom? Vamos colocar aqui esse parafuso na peça a gente vai colocar aqui agora o parafuso na nossa peça de alumínio e agora pessoal aquela peça que eu falei para vocês, né? O cano de 25 milímetros de 5 centímetros juntamente com um capse de 25 centímetros aí você vai conectar aqui o capse no cano você vai dar aqui um furo dos dois lados com a broca de 6 milímetros com a sua furadeira, tá bom? Aí para dar o encaixe aqui do parafuso aí na sequência você vai estar encaixando aqui essa peça aí pessoal na sequência a gente vai estar utilizando a nossa porca borboleta aqui na outra lateral do parafuso vocês podem ver aqui já está pronta a nossa peça e aqui essa porca vai servir para você dar aquele aperto se você quer aqui travado nessa posição está fixo se você quer girar mais aí você pode dar o aperto aqui, tá certo? ok agora a gente vai estar utilizando aqui a nossa luva de redução de 25 para 20 vamos estar encaixando aqui nessa peça lembrando pessoal que esse projeto aí não precisa você fazer a colagem das peças e de repente se você quiser desmontar você pode estar puxando as conexões e vai dar tudo certo ok? e agora a nossa barra aqui de 60 centímetros aqui da nossa barra de 20 milímetros a gente vai estar conectando aqui nesse encaixe e aqui a nossa nossa peça né? é ok aqui ó vocês podem ver já está terminada já a nossa peça né gente? perfeita vocês podem ver e agora a gente vai partir para a parte da pintura estaremos pintando aí nossa conexão PVC todinha e daqui a pouco eu volto aí mostrando para você como ficou o nosso projeto beleza? bom pessoal agora a gente vai para a nossa etapa final do nosso projeto vocês podem ver aqui ó todo montadinho já né? tudo ok agora a gente vai para a parte da pintura já estou aqui com a minha tinta preto fosco aí uma tinta muito legal seca super rápido e dá um acabamento bem especial no seu projeto tá bom? então confira aí a nossa pintura e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí aqui, pessoal, você pode dar folga aqui, ó. Nessa porca borboleta, você folga, tá? E aí você dá o giro, ó. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, ok? Pra você tá virando pros lados, você folga aqui esse parafuso, tá bom? E aí você vai tá fazendo o giro, ó. Aí você trava. E aí você faz o travamento também, ó, da peça, ok? Vou fazer agora o teste aqui com o nosso celular, pra você ver que realmente ele fica bem firme, ó. Travou. Agora deitado. Ok, pessoal? Super bacana, super prático. E com certeza vai te ajudar bastante aí nos seus vídeos. Né? Você que tá iniciando agora e não tem aquele dinheiro, né? Aquela grana aí pra investir no tripé, né? Então, o vídeo de hoje foi basicamente esse. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e também para ativar as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí